Agora, falando em missionário redentorista, ele é um grande missionário redentorista e está sempre conosco, também nos educando na fé, não é, irmão? Certamente, tantas publicações, né? Eu já li várias do Padre Ferdinando Mansilho e ele está aqui para falar para nós um pouco sobre a festa da Padroeira. Vamos celebrar Nossa Senhora, né, Padre? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é claro, vamos celebrar com toda fé e alegria, né? Daqui dois meses, meu Deus, está chegando, não é? Dois meses e dois dias, estamos aí. Às 15 horas do dia 3, estamos iniciando para valer a novena de noção. E a abertura é tão bonita, né, a abertura? Logo às 3 horas, as bandeiras entram, representando então sempre os estados brasileiros, quer dizer, Nossa Senhora, Padroeira do Brasil, cuidando de todos nós. Padre, mas o que nós podemos esperar para a novena e festa deste ano de 2024? Olha, só podemos esperar o que é melhor. Ah, que bom! Ah, que notícia boa! E principalmente a esperança. Esperar a esperança, né? Pode parecer redundante, mas não é. É o que nós queremos celebrar nesta novena de Nossa Senhora, exatamente isto, né? Apesar de todas as fragilidades, fragmentações, tanto pessoais como sociais, nós ainda temos esperança. Esta ideia da esperança, ela tem que estar muito calcada em cada um de nós, pelo próprio ser cristão, pela própria palavra de Deus, pelo próprio evangelho. Mas queremos então, na novena, recordar profundamente isto e Nossa Senhora como aquela que nos conduz nesta esperança junto de seu filho, né? E São Paulo que lembra para nós, a esperança nunca nos decepciona, né? Com certeza. É Jesus, a verdade é esta. Verdade. O padre, o senhor já esteve aqui conosco em outras ocasiões, falando sobre a novena de Nossa Senhora, né? São em dois horários, temos a novena da tarde e a novena solene à noite. Como os temas desta novena vão nos ajudar a aproximar ainda mais dessa esperança que é Jesus? Toda a temática, né? Aqui nós temos o tema geral de Nossa Senhora, né? Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Então toda a temática de cada dia ou a reflexão de cada dia se volta para esta peregrinação, como peregrinos da esperança. Estamos falando de santuário, mas estamos falando de igreja. Esse tema, ele está profundamente ligado com o ano jubilar, né? Que será aberto lá em Roma e depois para o mundo inteiro será aberto primeiro na Basílica de São Pedro e depois abrir a porta santa, Basílica Santa Maria Maior, Basílica de São Paulo, lá em Roma, né? Que são basílicas históricas, abrir a porta santa. Isso no dia 29 de dezembro, então, começa o ano santo, né? Ou o ano jubilar. Isto tem toda uma tradição bíblica e muito bonita, né? Portanto, o tema da novena de Nossa Senhora está voltado profundamente para este ano jubilar. E cada, o tema de cada dia volta para a interioridade deste ano jubilar. Por exemplo, vamos falar da porta santa. Se não me falha a memória, é o segundo dia da novena. E por que falar da porta santa? Porque ele é a porta. Então, onde está a nossa esperança? Não é simplesmente atravessar uma porta santa, né? É lembrar Jesus como esta porta que, passando por Ele, esta esperança de passar por Ele, alcançar a vida, alcançar a esperança. É claro, para mim, discorreram agora todos os temas, né? Mas vamos falar das relações de fraternidade, né? Da paz social que brota da justiça, que brota da solidariedade. Vamos lembrar a questão da natureza também, que é uma questão muito séria. Né? E tristemente vemos aí tanta atrocidade, né? O incêndio no Pantanal não é por acaso. Essa ganância que vai destruindo a natureza, né? E daí para frente, então, veja, elementos que são elementos de vida para nós, né? Onde que está a esperança? Exatamente neste amor à vida como dom de Deus para nós. Não é algo assim solto, jogado no ar, ou que nós, os redentoristas, inventamos. Ah, não. Ah, vamos falar de esperança? Pá, pronto. Não, existe toda uma lógica catequética e que brota do evangelho e em consonância com o ano jubilar, estabelecido pelo Papa Francisco, né? E isso ocorre na igreja de 25 a 25 anos. Então o último ano jubilar foi, evidentemente, o ano da redenção, o ano 2000, né? E isso já numa tradição bíblica também. Então é isso que queremos celebrar, né? Falei um pouco de tudo, mas é isso. Muita coisa boa, não é? Agora, os devotos fazem questão e muitos que estão em casa já têm, assim, hotel preparado para virem à Aparecida, acompanharem tudo aqui de perto. Quem, é claro, não pode vir à Aparecida, acompanha sempre pela rede de Aparecida de Comunicação. Agora, e a programação, padre? Nós temos o hábito de oferecer aos devotos um festival, Festival da Padroeira, com música. Dia 10. Ah, dia 10. Então já está marcado. Marcado. E depois das 8 horas da noite, né? Depois da noite e meia, depois da novembra. Pode vir que a coisa é boa. Pode vir que a coisa é boa, tem música. E é verdade que a gente cuida também dessa questão cultural, não é? Sempre oferecendo ao devoto que está em casa, mas aqueles que também fazem questão de visitar a Aparecida, que apreciem também sempre a arte aqui conosco. O santuário, além de ser o lugar da peregrinação, o lugar da fé, ele traz essa grande cultura da solidariedade, da união das pessoas. Aquilo que Jesus disse lá, ó, minha família são esses que estão aí escutando a minha palavra. Então, sentido de família, né? Claro, vamos ter aí aquilo que é cultural, que vai ajudar, né? Você pode ir, por exemplo, ver as obras todas no santuário, todos os painéis bíblicos, né? Todas as esculturas e pinturas aqui no santuário e lá no porto de Itaguaçu. Tudo isto é uma cultura, sim, porque me faz perceber a ação do homem, que é capaz de fazer coisas boas e belas, mas também a fé que manifesta esta historiolidade, né? Então, é cultural, é também a alegria, né? Como festival e tal, o cantor Daniel está aí, né? Ele como grande devoto de Nossa Senhora, coordenando tudo isto assim com uma gentileza, um amor tão grande para Nossa Senhora que a gente sabe que ele tem, né? Queremos agradecer ao cantor Daniel, né? Pela sua parceria aqui conosco nesta ocasião, ele faz isto com muita alegria, né? E com muita simplicidade. Que bonito! Ai, meu Deus, o coração começa a bater forte, né? E a gente, quando trabalha aqui no santuário, a gente começa a ver que a festa está chegando ali no meados de setembro, a gente já começa a ver as bandeirinhas, né? Pela passarela, pelo santuário, e o coração bate sempre mais forte. Muita gente envolvida, não é, padre? Bom, é um bocado de... Sem números, mas muita gente, né? É um bocado de gente, viu? Já quase dá todos os habitantes da minha cidade. Da minha, então, vai faltar, vai completar. Se a minha cidade vier para cá, dá para trabalhar todinha na festa aqui, né? Opa! É a minha cidade grande, tem seis mil habitantes. Olha isso! A minha tem três. Então, juntando a minha de irmão Ian, vamos completar. É muita gente isso, né? Graças a Deus, né? O que eu queria lembrar, você falou ambiente, né? O ambiente da novena de Nossa Senhora, não é que contagia só quem está além Aparecida, né? Vale de Paraíbia, Brasil todo. Contagia quem mora em Aparecida. Só isso, não. Contagia quem trabalha dentro do santuário, né? É interessante já o clima que vai assim, e a novena, e a novena, o que é que vamos pensar, o que é que vamos organizar, trabalhar? É de Nossa Senhora mesmo e é algo de igreja e é de Deus, né? Ah, com certeza. E gosto de lembrar sempre, a pesca da imagem não é algo humano, é de Deus mesmo, né? Então, mesmo estando aqui, digamos, até nesse ambiente contínuo de santuário, a festa tem algo especial. Os olhos já brilham, né, padre? A gente contempla, né? Como a Jéssica disse, a cidade enfeitada, o santuário enfeitado, a casa preparada para acolher tantos peregrinos, tantos devotos de Nossa Senhora. E nós temos uma programação completa que o devoto de Nossa Senhora pode acessar, né, padre? Sim, claro, todos os meios de comunicação, rede, né? Aparecida em comunicação, essa coisa formidável e sem fake news. É, por favor, né? Terrível, né, amor? O absurdo humano que inventaram uma palavra bonita, né? Fake news, soa bem, né? Felizmente. Mas então, a 12, a TV vai anunciando, a 12, os acessos todos, aí, claro, todos os meios que eu nem sei enumerar, que dá para você saber qual é a programação e adentrar esse espírito, se programar para estar presente, né? Claro que a gente sabe que muitos desejam e não podem, né? Mas venha aqui, a gente acolhe com alegria e você estando em casa também, né? As pessoas que estão em casa também poderão participar ativamente. Por isso, a gente insiste sobre o livrinho da novena, não é? Que as pessoas podem adquirir, que devem adquirir para rezar em casa, não é, Moinha? Exatamente, e é sempre uma alegria porque eu já vi, padre, muitas comunidades que se reúnem também para rezar o livrinho aqui do santuário, as famílias se reúnem. Por isso, nós pedimos sempre a você que possa adquirir este livrinho, rezar com a gente, participar, acompanhando pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, TV Aparecida, da Rádio Aparecida, Portal A12 e que você viva essa experiência de ser um peregrino da esperança. Como o padre disse, às vezes as possibilidades não permitem que você esteja aqui conosco, mas é um pedacinho da mãe, da casa da mãe aí na sua casa, né? E é sempre uma alegria, né? Alegria, e a gente fala sobre as pessoas envolvidas, a gente quer lembrar também da Tenda dos Peregrinos, né? Que é todo ano funciona aqui para acolher, então, aqueles que vêm a Aparecida PEC, neste ano, do dia 11 até o dia 13 de outubro, vai funcionar por 24 horas direto, né? Assim, para acolher mesmo todas as pessoas que quiserem ver a Aparecida e que precisem, né? De alguma, enfim, necessidade, cuidar ali dos calos nos pés, enfim, uma massagem, acolhida boa que acontece na casa da mãe Aparecida. Em breve a gente vai falar sobre esse tema também, da Tenda dos Peregrinos aqui, ao longo de agosto, setembro, enfim, a gente vai disseminando mais as informações da novena e festa de Nossa Senhora Aparecida. Mostra o livro da novena, Géssica. Tem que mostrar, né, padre? Olha, aqui, ó, tá lindo, viu? Tem cânticos também. Mas vão comprar, viu? Porque é tão baratinho, não custa nem 100 reais, cadê? Aí, tá vendo? E ainda pode comprar para a família inteira, hein? Compre para a sua família, vale muito a pena. E, como o irmão bem disse, comunidades se reúnem para rezar. Minha comunidade, viu? Faz questão de rezar sempre com o santuário, mas também ali reunidos, nós usamos aqui o livrinho do Santuário Nacional. É isso aí. Exatamente. Então, não percam o tempo. 0300 210 1210, adquira já. Tudo que vamos rezar, celebrar, está aí, né? Eu falei 100 reais para comprar 25, viu? Olha só, não é? É bem baratinho. E o legal aqui é que tem todas as canções também, olha, enfim, é muito bom. Cânticos da novena e festa, o hino da novena deste ano. Gente, não perca tempo, adquira já o seu e faça parte dessa festa. Faça essa festa acontecer também conosco, viu? No seu coração, com a sua família. Padre, muito obrigada pela presença. Volte sempre com boas notícias. Está bem disponível. Padre, obrigado e parabéns para nós hoje em dia de Santo Afonso. Viva Santo Afonso, viu? Santo Batuta é Santo Afonso. Com certeza. Eu gosto de todos os outros. Só de Santo Afonso eu gosto um pouco mais. Ai, que coisa boa. Amém. Amém.